A mobilização pela defesa da democracia e do direito à candidatura do ex-presidente Lula mobiliza o Brasil e traz preocupação a representantes do Poder Judiciário. O nosso comentarista político, José Lopes Feijó, analisa o encontro do desembargador Carlos Thompson Flores com a ministra Carmen Lúcia, presidenta do Supremo Tribunal Federal. O juiz Thompson Flores, o desembargador, que é presidente do TRF4, esteve em Brasília conversando com a ministra Carmen Lúcia, se dizendo preocupado com o clima que está se formando em Porto Alegre e com as mobilizações e manifestações previstas para esse dia. Diz até que os juízes têm sofrido ameaças anônimas. Vamos lembrar que nós vivemos um tempo de fake news, conforme denunciado em matérias da própria TVT. Fake news muitas vezes produzida pelos grandes meios de comunicação, como foi o caso de uma notícia, passado já um tempo, de que no Supremo Tribunal Federal teria ocorrido um grampo, sem áudio, que depois se revelou uma história falsa. O juiz Thompson Flores mandou investigar a origem das tais ameaças anônimas? Mandou investigar se elas são reais? Ou está apenas utilizando isto como uma forma de tentar intimidar aqueles que querem se manifestar em favor da justiça de fato e da democracia? É curioso que o jornal O Globo, no dia de hoje, faça um editorial aonde tenta responsabilizar aqueles que estão convocando as manifestações em defesa de justiça e democracia por possíveis episódios de violência que venham a ocorrer em Porto Alegre. E classificando a pressão de uma pressão descabida. Ela, Rede Globo, que é autora da maior processo de pressão contra o ex-presidente Lula, contra partidos e contra figuras, numa combinação, numa dobradinha, com o Ministério Público e com a Justiça, produzindo diariamente pressão para que a justiça dê determinado tipo de sentença e obtenha o resultado da condenação do ex-presidente Lula para inviabilizá-lo na corrida eleitoral de 2018. A Rede Globo é useira e vezeira nesses expedientes. Ela foi apoiadora da ditadura militar. Ela é a principal apoiadora, nos meios de comunicação, não sozinha, do golpe que nós estamos vivendo desde 2016 e do verdadeiro estado de exceção que se estabeleceu. Dia 24, em Porto Alegre, não se julga apenas um recurso. Se julga se o Brasil retorna ao caminho da democracia ou se prossegue no caminho de utilizar as instituições de Estado como instrumento de aprofundamento e prosseguimento do golpe que nós estamos vivendo. Se julga, não se julga, não se julga.